Olá você, daqui a pouco não vai demorar, vai estar chegando pra você, vento de milagres, o meu novo clipe, vai abençoar a sua vida, a sua família, é a presença de Deus, soprando felicidades. Música A luz vem, se desloca, fazendo a divisão, de um lado é luz pra Israel, do outro pra escuridão, o vento a noite sobra, forte abre o mar, e de manhã, bem de manhã, do outro lado o povo cantar. O Senhor é Deus, sobra vento aqui, sobra vento em mim.